Música Seja feliz você ligado nas imagens do Projeto Bola Rolando Estamos aqui no estádio Souza Lima Falco de um belo jogo pelo Campeonato Amador da 2ª Divisão Daqui a pouquinho estarão correndo atrás da bola As equipes de Aldax, Ituano e Kikaka O Aldax saiu na frente e agora joga por um empate O Kikaka precisa correr atrás do prejuízo E precisa vencer pelo menos por um gol de diferença Para levar o jogo para os pênaltis Eduardo, o que a gente pode esperar desse jogo? Podemos esperar um belo jogo O Aldax vem com essa vantagem de 1x0 Então o Kikaka precisa Tem uma disposição para fazer essa vitória Tem que ser por dois gols de diferença Por um gol apenas vai levar para os pênaltis Agora o que a gente vê aqui Vendo a ficha dos jogadores O Kikaka só tem dois jogadores no banco Que pode fazer a diferença na hora das substituições O Aldax tem nove jogadores no banco Com as seis substituições permitidas Com certeza usará as seis E o Aldax só tem duas substituições para ser feito Então além da vantagem Ele tem uma vantagem numérica Que pode ir no cansaço Estar levando o jogo Além disso, venta muito aqui E o sol é forte também O que pode prejudicar O bom andamento do espetáculo Sem contar que o gramado Do Souza Lima está um tanto judiado Mas nós vamos aí Com toda a disposição Com todo aquele profissionalismo Da equipe do Projeto Bola Rolando E a gente fica na expectativa de um grande jogo Tem um detalhe O Projeto Bola Rolando não faz jogo de 0x0 Então a expectativa é que tenhamos gols aqui Muito obrigado Vamos lá para o grande jogo Muito bem O trio de arbitragem já está em campo também O árbitro é o Ruston da Rocha Santos Auxiliar número 1 Valdir Cristóvão Martins E auxiliar número 2 Sérgio Júnior Nós temos lá como representante Da Liga Ituana de Futebol O glorioso Thiago Cipriano Está tudo praticamente definido aí A princípio A equipe do Kikaka vai defender o gol de entrada Aqui do Souza Lima Consequentemente o Aldax Ituano Fica no gol de fundo Eduardo Barbosa Sai na frente A equipe do Aldax Joga por um empate Isso daí Numa decisão Agora Vai mudar Só porque eu posicionei os times Eles vão mudar Então Bom Antes da Enquanto o pessoal se movimenta lá Eduardo Esse Esse Aldax saindo na frente Numa decisão de vaga Já é uma grande Um grande handicap Com certeza Bom dia a todos Com certeza O Aldax traz uma grande vantagem Venceu o primeiro jogo Dessas oitavas de finais Por um a zero E agora O Kikaka Ele tem que sair E ir pra cima E o Aldax vai aproveitar O contra-ataque Tá aí Então agora você olhando Você olhando para a sua telinha Você olhando para o seu receptor A sua direita Está a equipe Do Aldax Ituano A sua esquerda Consequentemente O time do Kikaka A saída vai ser dada A saída vai ser dada pela equipe Do Kikaka Que precisa vencer De qualquer maneira Se vencer por mais de um gol De diferença Estará Na próxima fase E apita o árbitro Bola rolando aqui No Souza Lima Ou melhor É o Do Kikaka lá na frente A bola foi levantada Demais Essa bola vai sobrar aí Com o Chupim Olha o Chupim Limpando Pé na esquerda Bateu Desviado A bola vai entrar Gol De bola É Do Aldax Chupim Comemore Sem moderação Pode ser até que o árbitro Dê gol contra Mas Chupim Chutou com intenção De mandar pra meta A bola foi desviada E entrou Os minutos ganham Velocidade Doze Do tempo Um de jogo Rafael O Rafael vai se conformando Aí goleirão E levanta Levanta Que vem mais Treze Agora no tempo Um de jogo Chupim faz a festa Aldax Um Kikaka Zero Eduardo Pra quem precisava vencer Sai atrás A equipe Do Kikaka E olha aí Depois você fala Porque pode pintar No contra Golpe E a bola solta Lá na frente Tentativa do Serginho Saiu Goleiro Rafael Para a defesa É bem o que eu falei Moura O contra-ataque Do Aldax Seria o perigo Porque Precisando da vitória O Kikaka Iria pra frente E isso aconteceu Então Num contra-ataque Numa bola Bem chutada Pelo Chupim Mas muito mais Pela sorte Que a bola Desviou E acabou Matando O goleiro Que já tinha pulado Pra um lado E a bola Acabou indo Pro outro Bola rolando É o periscópio Aqui você tem tudo E olha aí Desce bem o Aldax A bola solta Lá na frente Olha o Serginho Invadiu Bateu A sua Fica firme Lá o Rafael Tomara que Faça uma grande partida E olha aí Essa bola Direto pra fora Linha de fundo Já meteu bola Lá na frente No campo de ataque Pode ser um bom momento Atenção Olha o Pretinho Batendo pro gol Era o Danielzinho Danielzinho Foi desarmado Olha aí Pode dar o contra-golpe Agora O goleiro saiu Tacada por cobertura Pra fora do gol E olha aí O gol está aberto Atenção Olha o Chupim Dominou o Chupim Bateu pro gol Vai entrar Defendeu Alex Olha o Alex aí Uma defesa Sensacional Do Alex Ser mais incisivo Em termos de ataque Vamos lá Pra conversa Desse escanteio Levantamento de bola Tira de lá O Alex E olha o Kikaka Descendo lá na frente O Kikaka Não se entrega Pode ser um bom momento Olha aí Que jogada Bola Agora Saiu pela linha de fundo Foi travado Pediu Quase cinco Além do tempo Levantamento de bola É bom lá na frente Atenção Saiu o goleiro Alan Conte Pra fazer a defesa Quando o árbitro Aperta na marca Dos cinquenta minutos Termina o primeiro tempo Aqui Um para o Aldaques Zero para o Kikaka É o projeto Bola rolando É uma festa Muito bem Já vamos Ter imagens Para o reinício De jogo Aperta o árbitro Bola rolando Outra vez aqui Aqui no Souza Lima Emoções para Aldaques Um Kikaka zero Agora Para o Kikaka É tudo ou nada Mesmo Vamos ver como vai sobrar Essa bola aí Sobrou lá na frente Invadiu Kikaka bateu Para o gol Gol De bola É do Kikaka Rodrigo Comemore Sem moderação Veja Reveja Confira Nas imagens Futebol é arte Futebol artilheiro E Rodrigo É o artilheiro Do Kikaka Com vento e tudo Ajudando Alain Conte Alain Conte Vai se conformando Aí goleirão E levanta Levanta Que vem mais Está empatado o jogo Eduardo Eduardo Um grande lance Do Rodrigo Ele que vem merecendo Que vem jogando muito bem Era o principal jogador Do Kikaka E ele agora acabou Fazendo um belo gol Tirando Tirando o goleiro E colocando no cantinho Agora um a um Com a disposição Do Kikaka Tudo O jogo não Está definido Do Kikaka A presença do Alex Que essa bola Tinha endereço E o Alex foi lá E como eu falei Ele saiu de lateral Mas de repente Ele é um goleiro Dominou Pode ser um bom momento Bola soltada na frente Atenção Tocada lá De cabeça Vai entrar na sua Defenda O Alex O Alex E olha só O contra-golpe Rodrigo Dominou Pissou Na bola Do Aldax Mas já Desarmou lá Bem o Polaco Polaco já soltou Olha o Kikaka A bola solta Lá na frente Para o Rodrigo Invadiu o Rodrigo Bateu a sua Defendeu Alan Conte E mandou a bola Pela linha de fundo Bela finalização Do Rodrigo Bela defesa Do Alan Conte Para o Aldax Bola esticada Para o Pretinho Dominou o Pretinho Tentou limpar a jogada Invadiu o Pretinho Bateu para o gol A bola vai entrar A sua Espa O Alex Alex Sensacional Alex Mandando a bola Pela linha de fundo Esse Alex Eduardo O lateral Que virou goleiro Mas segundo informações Aqui Ele me passaram Que ele também Joga no gol Então por isso Que ele está fazendo A diferença Autorizado Rolou a bola Tira a zaga De lá Voltou Rebota A bola vai entrar Para fora do gol Sobrou com o Aldax Olha aí Pretinho Dominou Olimpo Bateu Desviado A bola Sai pela linha de fundo Linha de fundo Escanteio Por muito pouco O Aldax Não chega lá Não chega lá E a bola A bola Saiu pela linha de fundo Escanteio Para ser cobrado Pela equipe Do Aldax Trinta e cinco Levantamento Atenção Toque de cabeça E a bola Na trave Não entrou Voltou a rebote Alex O goleiro Dois grandes destaques Nesse jogo O Rodrigo Que acabou saindo machucado E o Alex O meu voto Vai para o Alex Que ele começou Como lateral E depois Veio a fechar o gol E um a um Está saindo Por causa dele E olha aí Descendo lá na frente Desviado A bola vai ser Olha o Alex Aí Mesmo assim Meteu pela linha De fundo Escanteio Escanteio Para a equipe Do Aldax Tony Gonçalves Quem é que leva a pizza Alex Aí segundo voto Para o Alex Eu acompanho a maioria Então terceiro voto Alex Vai levar a pizza Da pizzaria Forcim Realmente Ele como zagueiro Como goleiro Fez tudo aqui Aí Já estamos nos acréscimos Aqui A bola solta Em profundidade Para onde vai correndo Alan Invadiu Alan Limpo jogado Derrubado É pênalti Penalidade De máxima Ponto árbitro Não há o que discutir Não há o que reclamar Aldax Finalmente Um pênalti Para coroar aí A vaga Eduardo Realmente Um pênalti Já nos acréscimos Cometido pelo camisa 4D Ele que já tem cartão amarelo E é uma jogada De cartão amarelo Consequência Deveria ser expulso Vamos ver se o juiz Vai amenizar Ou se vai Cumprir a regra Que realmente Ele merece agora Um cartão amarelo Camisa número 4 O empate em 1 a 1 Já está dando A vaga para o Aldax Agora o Pretinho Vai para a cobrança Vamos ver se o Alex Se consagra aí Vamos ver se o Alex Se consagra Pretinho Vai bater de perna esquerda Atenção Alex para defender Pretinho para cobrar Autorizado Para a bola Correu Bateu Defendeu Voltou Rebote Gol aberto Show O árbitro não deu O árbitro não deu Olha o Alex aí Pega um close no Alex Pega um close no Alex Vale uma moldura Alex Vale uma moldura Esse Alex Realmente excelente Partilha agora O que mais falta Acontecer nesse jogo Falta o juiz Apitar o fim É fim de jogo Aqui O Aldax Fica com a vaga Mas o Alex Sai coberto de glórias Eduardo Realmente o melhor em jogo O Alex O Aldax Passa para as quartas de finais Muito pelo primeiro jogo Porque nesse segundo jogo Foi bem melhor o que Kaka Olha vamos fazer o seguinte A torcida está fazendo a festa Aí você vê E a gente vai lá para a zona mista Para pegar as entrevistas Levar a pizza Lá para o Alex É o projeto Bola rolando É uma festa Muito bem Nós estamos ao lado do Alex E foi o grande destaque Desse jogo aqui O Alex começou como lateral Acabou como goleiro Fez importantes defesas E embora o seu time Não tenha chegado lá Você foi realmente o destaque Parabéns Muito obrigado para todos Para o time A equipe A torcida nossa Isso daí está Para representar os caras Que chamamos muito de fraco E nós adoramos Isso daí A jogar E daqui para frente Agora vai torcer para quem Já que a sua equipe Está fora da competição Tem muito ainda Para caminhar ainda O ano que vem Nós está aí Mais forte Para ser campeão E o ano que vem Já tem equipe de olho em você Aí como é que está Sempre que Kaka No coração Igual o meu Corinthians É legal Olha E o projeto Bola Rolando Está entregando para O grande goleiro Alex O grande Defensor O grande Kikaka Alex O Vale Pizza Você vai lá E recebe uma pizza Um oferecimento Da pizzaria Forcinha Está aqui Muito obrigado Para vocês Valeu aí Grande Alex Esse é o goleiro Esse é o cara Muito bem nós estamos Ao lado do Chupim Que acabou fazendo o gol Da equipe do Aldax E o gol que Deu a vaga a vocês Como é que você viu Esse jogo aí Foi um jogo difícil Muito pegado né Mas é o Aldax Foi só a primeira final De mais duas Que nós temos pela frente Que o nosso objetivo é Primeiro subir Depois ser campeão Agora Vocês tiveram chance De matar o jogo De ficar muito mais tranquilo De repente o negócio Foi meio no sufoco É Perdemos alguns gols ali Que Poderia ter complicado Bem a nossa vida Mas No final deu tudo certo Agora é ir para adiante E visar só o título Primeiramente subir Que é Primeiro objetivo nosso E depois ser campeão Valeu Esse é o Chupim Do lado da equipe do Aldax Esse foi o cara Muito bem Chegamos ao final De mais um jogo aqui Que o Projeto Bola Rolando Mais uma vez Acompanhou O Campeonato Amador Da segunda divisão E que jogo hein Um jogo realmente espetacular Entre Aldax O Situano E a equipe do Kikaka Um a um A vaga ficou com o Aldax Foi justo o Eduardo? Justo pelo Conteúdo da obra Pelos dois jogos Nesse jogo O Kikaka foi melhor Porém A vantagem trazida Pelo Aldax Acabou fazendo Que ele jogasse Pelo empate Então não fizeram Toda aquela correria Que o Kikaka fez Então a classificação Bem encaminhada Até pelo primeiro jogo Mas hoje Realmente Uma excelente partida Do Kikaka Que a maioria do tempo Com jogadores a menos Exposições E câimbras Então Mas o Aldax Teve seus méritos E acabou chegando Às quartas de finais E o Projeto Bola Rolando Agora também acompanhando O Campeonato Amador Da segunda divisão Muito obrigado Um abraço E seja feliz E seja feliz